Tudo bem? Boa tarde, meia um, meia um, tá aí? Posso colocar aqui pra mim ganhar tempo? Então, mas você sabia que eu não posso dar saída sem ter o pedido na bag, né? Eu não posso pôr na bag pra eu ganhar tempo? Não! Fala galera, queria compartilhar uma história aqui com vocês, que eu vou pegar um pedido, é assim. Tudo começa quando o pessoal começa a dar golpe, né? Eles acham umas brechas lá e começam a dar golpe pra roubar marmita, roubar lanche. E aí, alguns donos de estabelecimento, de restaurante, eles ficam bravos, né? Beleza, agora, uma coisa é você ficar bravo, outra coisa é você. Eles contam a sua raiva em pessoa que não tem nada a ver. Aí eu fui ali retirar o pedido, beleza. Aí, o que eles estão fazendo? Pra não acontecer isso, eles pedem pra gente dar saída no pedido. A gente tem que apertar o botãozinho lá, sair da coleta. Só que, depois que você aperta esse botão, já tem um tempo contando pra você chegar à casa do cliente. E é assim, esse tempo é nosso, a gente não quer abrir mão dele. Aí, muitas vezes, muitas vezes não, a gente dá saída. O cara fala assim, ó, dá saída no pedido, senão eu não entrego pra você. Você vai fazer o quê? Mano, eu dou a saída lá e beleza, pego o pedido depois, fazer o quê, né? Daí, eu ouvi uma vez um entregador falando, não, eu falei com o suporte. O suporte me afirmou que a gente não pode dar saída no pedido sem antes ter o pedido em mãos, né? Não, beleza, né? Faz sentido. Mas nunca procurei saber, nunca falei com o suporte pra ver, nunca me mandaram um print dessa conversa. Hoje, sábado, até falar a data aqui, porque essa câmera aqui, ela não tem opção de pôr a data e a hora, cara. Achei incrível isso. Daí, pra procurar os vídeos, eu tenho que ficar igual o louco lá procurando. E aí, você vai baixar o vídeo e ele fica um minuto carregando pra você visualizar o vídeo depois, entendeu? Porque eu deixo lá na resolução 1080 pixels por 60 frames por segundo. Aí fica pesado. Beleza, voltando. Voltando onde vai, nem sei onde eu parei. Não lembro onde eu parei, puta que bosta. Ah, tá, na data da hora. Hoje é sábado, 13 de março de 2021, meio-dia e 53, que ele era o meu primeiro pedido. Fui lá, aí a moça veio me entregar o pedido, falou, dá a saída no pedido pra mim. Falei, não, eu dou a saída, não tem problema, mas só me entrega a marmita pra eu pôr na bag pra eu ganhar tempo. Assim que eu colocar na bag, eu dou a saída. Aí ela, hum, ela já brincou. Ela já chamou o dono lá, né? Aí ele falou, dá a saída pra gente entregar. Eu falei, não, é assim, me entrega o pedido pra eu pôr na bag pra eu ganhar tempo. Ele, não, a gente não vai entregar, enquanto você não... Ele não ia entregar, pronto. Daí, cara, eu fui pro meu canto lá e acionei o suporte pra perguntar, né? E aí, tal, daí eu escrevendo lá pra perguntar se essa atitude tava certa. E aí a moça, ela se confundiu, ela falou, não, não tem problema que você deu saída no pedido. Falei, não, moça, não dei saída no pedido, aí expliquei pra ela de novo, sabe aí o tempo foi passando. Aí o dono lá perguntou pra mim se ele podia desalocar pra outro boy vir pegar, né? E eu não falei nada. Eu falei, não, eu preciso que você me entregue o pedido pra eu dar saída. E beleza, aí ele foi lá no computadorzinho dele e pá, desalocou eu. Aí apareceu uma mensagem aqui e você... Essa mensagem aqui, ó. Tempo de deslocamento. Após a desalocação solicitada, você ficará inativo pelo tempo informado, que é 30 minutos. Depois eu fui achar essa informação aqui no suporte. Então, aqui tá dizendo que eu pedi pra ser desalocado, mas eu não pedi. Você entendeu que a gente não tem opção. E aí, cara, daí eu mesmo disse e falei, caramba, cara, que fita, né? O cara foi lá no botãozinho, pá, aí você fica naquela revolta, né, bro? Por que ele fez isso, né? Porque você fica remoendo essas coisinhas. Falei, cara, eu vou pra casa, eu vou ver um vídeo aqui, tentar ver por quanto tempo eu vou ficar sem receber rota. Isso pra mim é horrível, cara, porque acontece uma coisa dessa, meu, o seu score vai lá pra baixo. Eu acho que vai lá pra baixo, entendeu? Tanto que não tocou ainda aí, ó. Tô passando no centro de Hortolândia e não tocou. Aí, o vídeo que eu tava vendo, o cara fala que você fica um dia sem receber pedido. Eu falei, ah, ferrou, hoje eu vou ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Aí, fui lá no suporte aqui, procurei, 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 falei, vou tentar falar com o suporte, né? Aí, tava lá a mensagem, deixa eu ver essa mensagem aqui, ó. Suspensão temporária. Pedido de desalocação recebido. Após a desalocação, você ficará inativo por 30 minutos. Aí, eu soube que era 30 minutos, né? Mas isso não é o... Isso aqui é só a ponta do iceberg, mano. Por quê? O que você não pode ver é o quê? É o seu score. Como é que tá o seu score? Ficou lá no alto, caiu... O que aconteceu com ele, né? Não sei. Vamos ver aí com o passar do tempo. Vocês entenderam como a gente... Como é a parada aí? Vocês entenderam? E é isso, agora eu tô com 4,15 aqui na tela. Já tô sentindo que o meu score caiu. Tava pensando em voltar lá e falar, irmão, pô, você zoou minha conta aqui, cara. Não faça isso. Eu não dei um feedback pra você me desalocar aí, entendeu? Falar pra ele, cara, não seja covarde. É, não faça um mal pras pessoas. Mas eu falei, cara, eu não disse cara pra lá e vamos em frente, né? É isso, pessoal. É isso que me aconteceu hoje. E é assim, o que eles pedissem tem que fazer, mano. Porque é aquela coisa. Fazer o bem sem olhar o que tem alguém. A corda sempre estoura pelo lado mais fraco. É isso aí, galera. Por hoje é só. Agora é esperar cair pedido aqui. Ou então vou ter que ir pensando em ir lá pra Campinas pra subir meu score de novo. Então o pessoal tava ali no posto. E aí tocou isso aqui, cara. Olha, graças a Deus tá... Parece que tá normal a conta. Vamos ver no decorrer do dia aí. Tocou aqui pra mim no We Donuts. Aqui o negócio é diferente. Cara, o melhor lugar aqui pra você pegar pedido aqui no My Food é We Donuts. Porque você já chega, já tá pronto, tá? E eles não pedem pra dar saída aqui, ó. Tô com o pedido na bag. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui é o pedido. E você não precisa dar saída. Por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem que eu não sou ladrão. 6261. Aqui eu não dei saída ainda. Vou dar saída daqui a pouco. Por quê? Porque eu ganho tempo aqui de me arrumar, entendeu? Dou avaliação. Avaliação positiva. Marco todos aqui, ó. O pedido saiu bem rápido. Me atenderam bem. O local estava limpo. O endereço estava certo. Tinha um lugar pra estacionar e tinha um lugar pra esperar. Enviar. Beleza. Agora eu saí da coleta tranquilo, entendeu? Agora lá não. E você tem que ir. É se virando os 30 lá. Se vire nos 30. É isso aí, pessoal. Só isso mesmo. Tchauzinho.